Música Ei, ei, ei Vem bonito! Bota a força na garganta! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Chama o seu faleiro, vai! Que glória a Deus aí embaixo! Agradeço a Deus porque seu filho tá aqui no meio da festa, rapaz! Música Música Hoje aqui no Maranhão A gente vai e vai te dizer Se o meu pastor deixar Eu canto até o amanhecer Você sabe que Jesus Ele é todo poderoso Ele é o Deus que abençoa Esse estado e esse povo Tem gente que tá me olhando Vejo o céu que tá azul A presença de Jesus Hoje aqui Música Você sabe de mim Eu tô falando é de Jesus Música Música Ei, papai, mamãe Música 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 Música